Fala aí, fala aí, ó... Backpoint, Peralta. Boa, Peralta! Olha lá, olha lá, olha lá. O Peralta é de pintura. Olha lá, olha lá. Tá excitado. Boa, Peralta! Boa, Peralta! Boa, Peralta! Boa, Peralta! Se eu fosse vocês, eu não teria energia pra aumentar até o final. É isso aí! Boa, Peralta! Boa, Peralta! Boa, Peralta! Me fez vencer hoje. Obrigado pela essa força. Não tenho mais força. Valeu, Peralta! Boa, Peralta! Boa! Boa, Peralta! Boa! E aí, irmão, você levou, né? Não vai ver o que dá. Pô, você já me ajudou. Fui, eu dispalvo, ó. Zero, ó. Logo. Que bichão de sábio, né?